Música Olá, hoje a gente veio até o Festival Literário de Muzambi e a gente conversa com a Elisa Amaral Martins. A dona Elisa é uma professora, pessoa muzambi, mas tem muita saudade que veio lançar o livro aqui Costurando o Tempo, Viver para Sonhar e Amar. Não é isso? A senhora deu aula aqui, né, professora? Sim, deu aula há três anos na Escola Chupuera. Que é na área rural? Na aula rural. Qual que era o parque que ajudou a educar? Olha, eu não sei. Serrinho da Serrinho, básica do Serrinho. É, hoje as escolas rurais estão bem reduzidas. E nesse trabalho que a senhora fez nesse livro, tem muita coisa de consumir. Tudo. Tudo aqui eu sou tudo consumida. Eu não tenho uma história ideal naquele lugar que eu trabalhei, mas elementos que me fizeram escrever, né, as vivências, as minhas experiências, para dar de tudo a tempo que eu vivi. E a Escola Ruribuena foi muito importante na minha vida, porque foi uma troca de experiências fantásticas, que eu consegui aplicar em centros, como São Paulo, Pacacurau, e eu trazia, né, dentro de mim, aquele carinho que eu tinha por aquelas crianças simples. As crianças que tinham o carinho que tinham comigo, e isso foi transmitido para onde eu fui. Então, eu tenho uma honra muito grande ter começado lá. E galgado. Tanta coisa, consultado pelas coisas boas. Vale a pena ser professor. A gente tem muito professor que está escutando a gente aqui e ainda trabalha na área rural. É uma vida árvore, né, o professor da área rural, ele tem duas vocações. Uma que é ser professor, que é uma grande vocação, é que ele se dedica a ensinar na área rural. Ele não tem nenhum bólos por estar ensinando na área rural, mas ele gasta muito mais tempo. É diferente a senhora sair, por exemplo, da área rural aqui de Muzambi, e foi dar aula no Colégio Rubrão, um dos melhores colégios do Brasil, para quem não sabe. Olha, o que eu falo é o seguinte, procure sempre ler muito, se especializar, porque você pode ser cada vez melhor aonde você estiver, dependendo do que você tem dentro de si e do que você aprender as experiências. Então, a experiência se conquista. Não tem lugar nenhum, diploma nenhum, te dar uma profissão. É você que faz isso. Então, eu, quando eu pulo em São Paulo, saí daqui em maio, casada, em agosto, eu já estava trabalhando na escola Patengu, uma escola tipicamente especializada no neto de Montessori, viajê, rigote, e eu procurei me especializar em tudo isso. Eu fui atrás, eu fui ler, fui ler, fui fazer cursos, participar de vários encontros, e, com isso, eu fui me especializando. Fiquei 17 anos na Patengu, depois fui procurando, e lá no Valcanto, eu fiz a mesma coisa, eu fico lendo, se livrando, participando de eventos, sempre me procurando, uma atualizada, que o professor tem que ser atualizada, não é pelo que ele canta, mas é pelo que ele quer. Então, eu acho que é uma vida afla, mas tem as suas compensações. Hoje, tenho que poder imaginar que eu estarei usando ele, com o meu livro, costurando o tempo, que esse tempo foi magnífico, e vou encontrar, com certeza, amanhã, alguns ex-alunos, que me fizeram chegar onde eu estou. Se você não teve a oportunidade de participar do festival, e ver de perto, e conversar com essa bondade, com a aula que a senhora está dando para a gente, que é o ensinamento de vida, que essa escritora, que é a Elisa Maral, traz para a gente. Se você não teve a oportunidade, você pode passar na biblioteca de Muzambique, que tem lá, o Costurando o Tempo, ou entrar em contato com a irmã dela, que é a Elisa Maral, que tem os livros, com certeza, disponíveis para quem quiser adquirir. Fica a dica aí da gente. E parabéns para a senhora, deixando o trabalho, e você escolheu o Muzambique para alcançar. Obrigada. Obrigada. Vitaneira, nos galhos que alcanço, só há pitangas miúdas, nos galhos inatingíveis, as vermelhinhas e polpudas. São tantas nos galhos fininhos, que chegam a tombá-los no chão. Para colhê-las, se requer destreza, tocá-las suavemente, se não, apinham-se nos galhos as folhinhas, os sanhaços chegam cedinho. São os primeiros. Escolhem as frutinhas sem pressa, e ali ficam os saltitantes, o dia inteiro. São seis horas da manhã, horário de verão. O ventinho suave da manhã, embala as singelas folhinhas, e uma brisa quase acordada, borrifa gotículas, nas tentas frutinhas. Os sabiás, com seus fortes gorjeios, avisam que estão chegando, pisam frutinhas com o bico, e voam faceiros, saboreando-as. No chão, um filhote, mostrando-se faminto, abre o bico, baque-te as asinhas, e ganha com todo carinho, um pedaço de pitanga, bem docinha. Surgem também em família, os bentivis, e acordam os que ainda dormiam. Pousam nos galhos mais altos, e assim avisam. Estamos aqui, bentivis. São oito horas da manhã, oito horas, horário de verão. E aí, é de arrasar. Chega o bando de periquitos, vem de longe, fazendo arroaça. No céu, desenhos verde e amarelos, como uma esquadrilha, sem fumaça. Lotam os galhos da pitangueira, deixando-as, deixando ainda mais verdinha. Pipam as frutas, fazem acrobacias, namoram, dispersam-se, e voltam em revoada, a tardinha. E nesse tempo de pitanga, a pitangueira, o que seria? Um spa? Um hotel cinco estrelas? Ou simplesmente, uma hospedaria? Música 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 Obrigado.